. 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 Depois de sair de casa nunca me esqueço de lavar as dentes E tomo sempre o pequeno almoço Porque é a refeição mais importante do dia Sinto sempre um pouco triste Quando o meu papá me deixa na escola Mas rapidamente esqueço a tristeza Quando vou para as aulas Porque é lá que estão os meus coleguitas Com quem gosta de brincar Durante as classes A professora deixa-nos ir até ao recreio E brincamos ao bobo construtor E durante a hora de jantar Costumo contar aos meus papás como foi o dia E como sempre os vegetais todos Depois de fazer os trabalhos de casa Chega a hora de ir descansar Mas sei os meus papás dar em conta Vejo sempre um bocadinho de desenhos animados Até a dormir E aí Sim, senta-te, rapida Sim, chóvame la polla Que bien lo haces E aí E aí E aí E aí E aí E aí